Música Estamos de volta no último bloco do programa Bem Viver. Hoje o assunto alimentação no carnaval com a nutricionista Ana Paula Rioga. E Ana Paula, a gente estava falando sobre o que evitar no carnaval. Você falou até que ingerir muito açúcar, né? Isso. Muito doce, não é muito bom também, né? Eu ia comentar isso. Que o doce pode dar uma hipoglicemia de rebote. Às vezes seu pico de glicemia vai lá em cima, a sua glicemia sanguínea. Aí de repente ele cai de uma vez. Aí quando dá essa queda, a pessoa fica naquele marasmo, vai bater o sono, vai ficar mal estar. Então não é legal ingerir muito doce no carnaval, não. A gente está recebendo uma pergunta do Flávio de Saramenha. Para quem bebe, é ideal ingerir, comer doce para equilibrar a glicose. No caso, eu acho que o doce mesmo seria, porque ele está falando, um chocolate, uma coisa assim, né? Só são em casas muito extremas. Eu acho que quando chega, né? Assim, para dar uma equilibrada. Mas se ele tiver que fazer uma alimentação legal, equilibrada, com verdura, fruta, né? Carboidrato, proteína e tudo. Vai evitar. E se ele tomar água, como eu falei, intercalando, já vai ajudar bem. Eu acho que o que mais causa o efeito potencial, o efeito do álcool, vai ser beber em jejum e comer mal. Porque a maioria das pessoas esquecem de comer, esquecem totalmente da alimentação e só ficam na bebida. E isso não é legal. Com certeza. A Flaviana de São Cristóvão. No carnaval, minha alimentação é à base de miojo, biscoito, salgadinhos de pacote e cachorro quente. Sei que não estou fazendo certo, mas quais os males isso pode me causar? Então, a Flaviana, né? A Flaviana está totalmente fora mesmo. Assim, de certa forma, a única coisa que isso vai acontecer é suprir a fome naquele momento. Mas nada disso que ela falou e tem nada de nutritivo para o corpo dela. Ou seja, aí depois que ela passar o carnaval, ela vai ficar com a imunidade ruim, porque ela não está se alimentando adequadamente. Muito comum a pessoa ficar doente. Fica doente. Quantas pessoas a gente vê depois do carnaval, é garganta inflamada, cada pessoa tem um problema diferente, né? Por quê? A má alimentação, porque se você está alimentando adequadamente, seu sistema imunológico já vai estar mais fortalecido. Então, já evita ficar doente pós-carnaval, né? Josué de Santa Cruz. O engove antes e depois realmente é eficaz para quem ingere bebida alcoólica? Aí já seria um medicamento, né, Ana Paula? Então, já não é minha área. Por isso que eu recomendo. Se estiver alimentando direitinho, acho que o engove vai ser desnecessário. Mas essa parte de medicamentos não é comigo. Aí já é outra área. Juliana da Bauxita. E quem vai para a praia, qual alimentação você indica? Porque tem gente que não quer ficar, né, no carnaval, com a gente aqui de Ouro Preto, Mariana, quer ir para a praia. E aí? Tentar comer o mais saudável possível. Quando a gente caminha em praia e tem mais peixe, né? Tentar evitar fritura, também hidratar muito, porque praia, além de ter o calor, o sol, que a gente fica exposto mais tempo, que fica ainda mais o horário de verão, que as pessoas ficam até mais tarde, né? Então, assim, se tiver tendo uma alimentação equilibrada, bem completa, com tudo que a gente falou, né? Verdura, legumes, arroz, feijão, né? Carboidrato, proteína, no caso, lipídios. Uma coisa também que eu ia sugerir, que também, às vezes, a pessoa está num bloco, aí não tem o que comer. Leva no bolso barrinha de cereal, oleaginosos, que seriam o quê? Castanha, um mix com mistura castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amendoim. A mulher que normalmente leva uma bolsinha, né? Que leva uma bolsinha, isso é prático de carregar. Fruta desidratada também, porque é claro que não vai levar uma bolsa enorme pro carnaval, mas isso tudo ocupa pouco espaço. Então, chegou naquela hora ali, nossa, tô com fome. Come aquilo, aquele damasco, a banana desidratada, isso tudo ajuda muito. É uma forma, assim, pra dar uma segurada, né? Dar uma segurada. Não é, assim, a alimentação ideal, vamos dizer, assim, pra tantas horas que fica um bloco, por exemplo. Verdade, mas melhor do que ficar em jejum. E, de certa forma, é mais saudável do que comer um salgadinho, como disse a Flaviana, né? Melhor do que comer um salgadinho. Come uma fruta desidratada ou castanha, esse, porque são alimentos saudáveis. Já é bem melhor. A gente tá falando desses blocos, que eles normalmente até têm a bebida alcoólica, mas não têm a comida lá dentro. Isso. Então, você tá falando de levar. E o que que come antes de ir pra eles? É bom almoçar mesmo, sem ter uma refeição mais reforçada? Sim, é bom almoçar. A não ser que, assim, vai acabar de almoçar e já vai direto pro bloco. Tenta almoçar algumas, pelo menos uma hora e meia antes de ir pra um bloco, uma refeição completa, né? Arroz, feijão, carne, uma salada bem feita, uma fruta e alimentar bem pra aguentar o pique. Porque aí você aguenta mais até, por exemplo, a questão de beber durante muito tempo, né? E você tem alguma dica, assim, de receita fácil pro carnaval? Por exemplo, eu não quero comer as comidas que estão na rua, quero levar alguma coisa que eu faço em casa. Ah, um sanduíche natural seria legal, mas igual eu falo, tudo tendo cuidado, o problema é armazenar. Só que um sanduíche, às vezes, com pão sírio, pão integral, com atum, coloca alface, né? Então, umas três folhas de alface, tomate e pode colocar, igual, uma colher de sopa de atum. Ou então, substituir no atum, que eu acho que é melhor, com queijo branco e uma fatia de presunto, presunto de peru, de peito de peru, seria legal. E aí, por exemplo, quem sente mais fome pode estar levando um, dois sanduíches? É, mas o problema é o tempo que vai consumir, né? Porque, às vezes, a pessoa vai levar e vai ficar... Um, ele vai consumir imediato ou pouco tempo. Aí, depois, o outro vai comer muito depois, né? Muito depois. Aí, assim, tomar cuidado de tudo que vai colocar. Não colocar maionese, não colocar requeijão, porque isso tudo tende a azedar e aí vai contaminar o sanduíche. E o que você dá, assim, de dica? Porque, por exemplo, os horários das pessoas mudam muito durante o carnaval, de acordar, de dormir. Que horários é fazer as refeições? Por exemplo, acordou, meio-dia, já almoço ou não? Não, não, de jeito nenhum. De preferência, segue como se fosse sua rotina normal. Acordou, meio-dia, faça aquele café reforçado. Se vai ter várias horas depois pra voltar pra rua, vai fazendo alimentação como se fosse um dia normal. Não pula refeição, pular refeição não é legal, sabe? Nem ficar em jejum e nem pular refeição. Levantou, toma um café da manhã, depois dá um tempinho, almoça, depois o lanche da tarde, né? Dependendo do horário que vai sair pra folia de novo. Mas, assim, não pular refeição. E, assim, vamos dizer assim, uma alimentação equilibrada são umas seis refeições por dia. No carnaval, difícil alguém conseguir. Você acha, assim, o mínimo de refeições? Pelo menos tentar manter as três, né? Almoço, certo? O lanche da tarde, um jantar. Pelo menos tentar. Se der pra fazer quatro, melhor ainda. Tentar fazer o máximo de refeições possível, né? Isso. Por isso levar, igual esses biscoitinhos integrais que você compra, que às vezes vem três numa embalagem. Isso tudo é fácil de colocar no bolso pros rapazes, pras mulheres, né? Pras meninas colocarem numa bolsinha e levar. Então, vamos dizer assim, pensar na hidratação, tentar fazer três refeições, tá? Ingerindo frutas, legumes e verduras. Isso. E não deixar de comer. Não deixar de comer. É mais ou menos isso, uma receita, assim, pro carnaval? Isso. Pra pular o carnaval e ainda tá com pique quando acabar. Pra não chegar a quarta-feira de cinzas e tá mal. E frisar, porque a gente sempre... A gente tá falando aqui pra alimentação, pra dar uma ajuda no carnaval. Mas a gente deve ter uma alimentação adequada durante o ano inteiro. E se preparar durante o ano inteiro, não é? Um mês antes, querer fazer milagre em academia ou com dietas loucas, né? Então, tentar ter um estilo de vida saudável durante todo o ano. Pra chegar no carnaval, tá com pique legal, né? Pra aproveitar. Pra quem gosta, pra aproveitar bem. Com certeza. E Ana Paula, você queria deixar seu contato, não é verdade? Então, quem quiser me procurar, é só ligar pra 8748-1570 pra marcar uma consulta. Eu atendo, eu tenho um consultório no bairro Bauxita, né? Na rua Professor Francisco Pignatário. E também por e-mail, que o meu e-mail é riogaanazanete.com.br Isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que o povo pule carnaval e consiga sustentar a alimentação. Isso, eu que agradeço. Espero que tenham consciência pra aproveitar muito. E obrigada pelo convite. Com certeza. Obrigada a você. De nada. E o Bem Viver termina aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.